Por favor, não queima minha roupa, mãe. Por favor, não queima. Por favor, mãe, não queima minha roupa. Por favor, mãe, não queima minha roupa. Isso, chora, chora mesmo. Vai, anda, faça escândalo. Vai, se desespera aí. Fica louca. Precisa ligar pro teu pai, ele precisa saber de tudo. Vai, 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 vai. Chora aí. Alô, Marcelo? Marcelo, pelo amor de Deus. Me ajuda aqui, essa menina não para de chorar. Toda hora fica chorando, chorando. Eu não sei mais o que fazer com essa menina. Eu preciso da tua ajuda. Até fogo nas roupas dela ela colocou. Eu não sei, tá ficando maluca, só pode. Não sei mais o que fazer. Olha aqui como tá a situação. Viu só quanto ela tá? Alô, para de chorar. Você precisa vir me ajudar? Não tô acordando mais essa menina chorando o dia inteiro. Olha, eu não sei o que fazer, hein? A roupa toda queimando aqui. Essa menina tá ficando uma louca. Ai, meu Deus do céu. Vem me ajudar, Marcelo, por favor. Oi. Oi, cadê minha filha? Por que sua filha? Eu tô aqui. Vamos conversar? Não, eu não quero saber de você. Sai. Cadê minha filha? Ih. Cadê minha filha? Você ligou pra mim desesperada? Falou que ela tava totalmente transtornada, botando fogo na casa, desesperada. Agora eu quero saber o que aconteceu. Ai, ela tava chorando só. Mas é por isso que eu te liguei pra você vir aqui. Entendeu? Mas eu quero saber onde ela tá. Pra gente conversar. Conversar não, eu quero saber da minha filha. De você não quero saber. Tanto que eu já sou casada, você sabe disso. Eu quero saber da minha filha, Júlia. Eu quero saber o que aconteceu. Ela tava chorando apenas. E cadê ela? E eu pedi pra você vir aqui. Ela tava no quarto. Cadê ela? Para. Vamos conversar primeiro. Eu não quero conversar. As roupas dela, tudo jogada lá no chão. Eu tive que sair correndo pra apagar aquele fogo. A hora que eu te liguei, ela tava lá, gritando igual uma louca, chorando. Então por que ela não tá aqui? Porque ela tá lá em cima dormindo. Eu tive que acalmá-la, né? Manda ela vir aqui. Enquanto você tava lá com a sua mulherzinha, né? Claro, né? É minha mulher. Como é que ela vai falar com você se ela tá dormindo? Vamos lá no quarto. Solta. Não, tá bom. Vem. Tá bom, tô indo. Não preciso me pegar. Pode ir. Entra. Ué, cadê a Júlia? Ah, ela tá dormindo. Eu vou lá buscar ela. Senta aí. Senta aí que eu vou buscar ela. Eu já volto. O que você pensa que você tá fazendo? Sai. Você é louca da cabeça. Eu quero minha filha. Cadê minha filha? Cadê? Você não falou que ela tava aqui? Vamos não ficar junto. Não, eu não quero ficar com você. Eu sou casado. Me respeita. Você tem o quê na cabeça? Deixa uma mulher. Agora eu vou ser sua mulher. A gente tem uma filha juntos. Quantas vezes eu tenho que falar pra você que eu não quero ficar com você? O nosso momento você já teve. Eu não quero ficar com você. Eu tenho minha mulher, eu sou feliz com ela. E eu quero saber da minha filha. Eu quero saber da minha filha. Tem certeza que você é feliz? Eu já falei pra você. Será que eu tenho que desenhar pra você entender que eu não quero ficar com você? Deixa eu te mostrar. Filha. Tem certeza que você é feliz? Cadê a Júlia? Sai. Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Ai, eu não sei onde ela tá. Vem aqui. Vamos resolver. Não. Não quero resolver nada. Vamos resolver nós dois. Eu vou resolver com a Júlia. E pra mim, ó. Se ela não tá aqui, eu não quero nem papo com você. Ei. Espera. Solta. Espera por quê? Espera por isso. Vamos conversar. Vamos resolver essa situação. Por favor. Vamos voltar. Vamos ficar juntos pela nossa filha. Camila. E eu não quero mais conversar com você. Cadê a Júlia? Por favor. Vamos conversar. Por favor, o quê? Eu já não falei pra você. Eu quero conversar com você. Mas eu não quero. Larga com aquela mulher. Fica comigo. Eu não gosto mais ficar assim. Eu amo aquela mulher. Eu não vou ficar mais com você. Eu gosto dela. Então por que você pega uma filha comigo? Você fez eu ir lá em cima. Você sabe falar disso, Júlia, 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 Júlia. Porque ela é minha filha. Júlia, Júlia. Ela é minha filha. Eu tô cansada disso. Eu quero que você... E eu tô cansada desse teu papo aí. Eu quero que você fale comigo. Eu. Eu não quero saber da Júlia agora. Eu quero que você fale comigo. Então tá bom. Cadê a Júlia? Enquanto você falar de Júlia, eu não vou falar nada. Ah, é? Então beleza. Então eu vou embora. Quando a Júlia estiver aqui, quando ela quiser falar comigo, eu venho aqui conversar com ela. Não. Ela é minha prioridade. Não você. O meu tempo com você já acabou. Agora eu vou embora. Marcelo. Ai, saco. Oi. Oi. Meu Deus, o que que aconteceu com ela? Falou que ela foi cair. O que que aconteceu? Meu Deus do céu. Nossa, realmente... Ai, esse jeito dela... Tá me preocupando demais. Não sei nem o que que eu vou fazer agora. Nossa, muito preocupante mesmo. Por que que a gente não sai com ela? Leva ela pra passear num parquinho. Leva ela pra brincar alguma coisa. Pra distrair ela. Ela se divertir com alguma coisa. Sim, é melhor. Assim pode ser que ela se sinta melhor. Que palhaçada é essa que vocês pensam que vocês estão fazendo? Cadê a minha filha, Júlia? Calma. Não é bem assim as coisas também. Eu tenho a minha vida. Eu tenho que fazer... O problema é teu. Cadê a minha filha? Ah... E você some daqui. Eu tenho a minha vida também. Eu não quero saber. Eu quero saber da Júlia. O problema é teu se você tem a minha filha. Ela não tá aqui olhando nada. Você some daqui. Agora que é assunto de família. Anda. Vai. Agora fala. Cadê a Júlia? Para com isso. Não é para com isso. Você fica fazendo essas pouca vergonha dentro de casa enquanto a menina tá ali em cima. Você quer fazer essas coisas? Vai fazer lá pra longe. A tua obrigação... A casa é minha. O problema é teu. A tua obrigação como mãe é você cuidar da sua filha. Aliás, minha filha também, né? Porque se você não tem capacidade de cuidar da tua filha, pode achar que eu cuido. Cuida mil vezes melhor que você. Por que você não fica comigo então pra gente cuidar junto? Minha prioridade é quem? É você ou minha filha? Nós duas. Ah, é uma piada? Porque eu tenho certeza que você ficou brabinho agora porque você queria estar no lugar. Ah, é. Deve ser uma piada. Não. Sinceramente, sabe que eu fiquei meio puto da vida? É de você estar fazendo essas coisas. Quer fazer? Você faz o que você quer. E não te chamava pra participar? Coitada. Se você quiser fazer essas coisas, você pode fazer. Eu tô nem aí com você. Eu quero saber da minha filha porque tua obrigação como mãe é você cuidar da nossa filha. Ai, você é um chato, Marcelo. Ui. E você é uma irresponsável. Por que você não... Volta, fica comigo e fica com a tua filha aí você vai poder ver a tua filha todo dia. Você vai brincar com a tua filha todo dia. Você vai saber dela todo dia. Não adianta você vir aqui uma vez por semana pra saber como ela tá. Isso daí não é pai, não. Eu tô quase aqui todo dia. Pai tem que estar todo dia. Pai tem que estar aqui o dia todo. 24 horas por dia cuidando da filha. Uhum. Cuidando de comer, alimentando, cuidando dela. Não deixar só pra mãe. Verdade. Nossa, não, verdade. Realmente você tem razão. E é isso que você tem que entender. Tua filha, em primeiro lugar, você quer se pegar com esses machos? Você pega aonde você quiser. Eu não tô nem aí com você. Eu quero saber da minha filha e a sua responsabilidade é também cuidar da Júlia. Entendeu, Camila? Ou você quer que eu desenhe pra você? Ou será que eu tenho que contratar um advogado, chamar a... Sei lá, a guarda municipal, o que for. Se precisar chamar o Papa pra colocar na tua cabeça que você tem que cuidar dela. E eu não cuido. A menina tá... Eu tô percebendo. Você se pegando com esse cara e se acudar... Só pra que do nada você apareceu aqui na minha casa e eu tava com alguém. Sim, agora você quer achar que é todo dia. E por que ela tá chorando lá em cima? Porque ela tava dormindo. Ah, então por que você não foi lá ver o que tava lá chorando? Ué, ela começou a chorar agora que você chegou. Ah, é? Porque ela é só escutar a sua voz que ela começa a chorar. Entendi. Aliás, até quando eu tava chegando aqui na minha casa eu tava ouvindo ela chorar. E quando eu cheguei aqui você tava se pegando com esse cara aí. Mentirosa, ela não estava chorando. Eu tava ouvindo. Ela não estava chorando. Você não seja der da cabeça. Você sabe o que tava acontecendo, mas você tava se aproveitando o cara quando a menina tava chorando lá em cima. Você é uma irresponsável. É isso que você é. Você não tem maturidade pra cuidar de uma criança. Falei, se tá ruim pra você pode deixar que eu cuido dela. Eu vou cuidar muito melhor que você. Quer saber? Vou fazer isso de novo. Vamos ver se ele não volta. Vamos ver se ele não vai voltar comigo. Ai, ai. A Julia está ficando maluca, Marcelo. Ela está botando fogo em toda a roupa. Você vai ter que vir ajudar. Ai, olha só. Queimando tudo. Vai queimar toda a roupinha dela. Amor, eu preciso te mostrar uma coisa. Você não vai acreditar no que eu vi. Eu não tenho noção. Eu tava andando na rua e dei. Bom, veja você mesmo. Olha só. Meu Deus. Capaz. Eu gravei tudo pra poder te mostrar. Não pode ser verdade. A capacidade. Como que... Meu Deus. Tá passando limite essa mulher. Mas quando que foi isso? Foi agora pouco. Eu acabei de gravar tudo isso. Eu vim mais rápido que eu pude pra poder te mostrar. Tudo culpando a Julia. Nunca ela pode ter a capacidade de fazer essas coisas. Coitada da sua filha. Desse jeito que tá não dá pra ficar. Ela só é uma criança. Não merece passar por isso. Não. Mas isso não vai ficar assim. Camila. Como que você pode fazer isso? Não tem vergonha na tua cara, não? Fazer o que, Marcela? Eu não fiz nada. Você não fez nada? Não. Sério? Eu vou ter que perguntar mais uma vez pra você. Você não fez nada mesmo? Não. É? Então tá bom. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Olha isso daqui. O que é isso? Ainda você pergunta o que é isso? Sério? Sabe o que é isso? É a prova que eu tenho contra você. Agora se eu quiser complicar a tua vida e fazer você perder a guarda da Julia, é assim, ó. É assim. Isso é mentira. É mentira? É vídeo? Eles inventaram isso daí e não tem nada. Não sou eu ali. Eles inventaram como aparece você falando. Ah, então é tua irmã gêmea. Ah, que bonita. Eu não sabia. Eu não sabia disso, tia irmã gêmea. Ai, Marcela, para com isso. Isso daí é fake. Eles fizeram montagem com isso daí. Não sou eu fazendo isso. Ah, é? Nossa, parabéns, ó. Que é um showzinho. Agora tem uma prova contra você. Se você não andar na linha, você vai perder tudo. Inclusive essa casa. Marcelo, para. Tá? Tá, chega. Olha. Eu não tenho que mandar para. Tá, 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 tá. Eu fiz. Eu fiz isso. Mas é porque eu te amo. Eu queria que você voltasse. Eu precisava chamar a tua atenção de qualquer forma. Virou criança agora? Você não vinha. Mas você não vinha nunca. Eu precisava falar com você. Eu chamava você para vir aqui. Ligava um monte de vezes. Você nunca vinha. Nunca atendia minhas ligações. Não me respondia as mensagens. Aí eu tinha que usar a Julia para você vir. Se eu não usasse a Julia, você nunca ia estar aqui. Eu preciso conversar com você. Eu preciso que você volte comigo. Eu te amo. Eu te amo. Ela vai destruir. Ela destruiu a nossa família. Você destruiu. Eu não destruí. E como está fazendo agora? Fazendo tudo isso. tentando usar a Julia. Incriminando uma criança. Colocando, queimando todas as roupas. Como se fosse ela. O que você tem na tua cabeça? Culpar uma criança? Para, Marcelo. Por favor. Não tem para. Você tem que parar com isso. Isso que você está fazendo é crime. E você pode se complicar cada vez mais. Você quer morar na rua? Marcelo, para. Pelo amor de Deus. Para. Vamos conversar. Por favor, eu te amo, cara. Vamos ficar junto. Pela Julia. Você me ama? Por favor. Fazendo tudo o que você está fazendo. Aquele dia quando eu cheguei. Tudo o que eu fiz foi por amor. Ah, foi por amor. Que bonito. Ah, mais um teatrinho seu por amor. Enquanto a menina estava chorando com fome. Talvez até doente lá em cima. Você se pegando com esses caras aí. Eu não tenho nada a ver. Você quer se pegar. Você faz o que você quiser da tua vida. Entendeu? Mas o que aconteceu está no passado. O que importa é daqui para frente. É a nossa filha. É o nosso futuro. Relacionamento. Isso vai ficar só por um momento. Filho é para sempre. E você deveria saber disso. Camila. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha filha. Aliás, para ficar mais bonito para você. Eu vou pegar a nossa filha. Tá? Eu vou pegar as coisas delas. E vou embora. A coisa dela. Vou pegar tudo. Tudo que é dela eu vou levar. Você não vai levar nada daqui. Eu vou levar. Você vai ficar aqui. Ai, ai. Será que você quer partir pelo lado pior? Com esse vídeo que eu tenho aqui. Você vai perder. Feio. Seguinte. Eu vou levar ela comigo. Pegar as coisas dela. Vou ficar lá na minha casa. E a gente vai resolver isso na justiça. Se você quiser chamar o advogado. Você faz o que você quiser. Eu vou levar ela. Eu vou. E você fica aí. Marcelo. Para com isso, Marcelo. Não vai embora. Você não vai levar ela. Isso é consequência de tudo que você fez. Não. Eu vou embora com ela. E tchau para você. E até nunca mais. Não. Por favor, Marcelo. Não leva a minha filha. Vem, filha. Vem. Marcelo. Não. Não faz isso. Não faz isso.